A safra de grãos na atual temporada no Paraná está estimada em 46 milhões e 800 mil toneladas numa área de quase 11 milhões de hectares. Segundo o último boletim informativo do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, houve redução de 1% na área plantada e um aumento de 38% no volume a ser colhido. Isso na comparação aos números da safra 2021-2022. Mais informações com Mauro Andrade. A safra paranaense de grãos 22-23 está com bom desempenho no campo de modo geral. O destaque maior está na produção de soja com um volume de 22,3 milhões de toneladas. Quanto ao milho, o Estado colheu na primeira safra próximo a 4 milhões de toneladas. Já o milho, segundo a safra, que inicia a colheita agora em junho em quase todas as regiões do Estado, a estimativa é que sejam colhidas 14 milhões de toneladas. E o Estado estima ainda uma boa safra para os cereais de inverno, como trigo, aveia e centeio, que devem alcançar 5,5 milhões de toneladas. O que não está agradando muito são os preços que estão em queda. Na semana passada, a saca de 60 quilos de soja foi comercializada ao valor médio de R$ 122,00, queda de 31%, quando comparado ao mesmo período do ano passado, em que o valor da saca estava em R$ 178,00. Na última semana, os produtores de milho receberam, em média, R$ 43,00 pela saca de 60 quilos, 46% a menos do que o recebido no mesmo período do ano passado, quando era comercializada a R$ 80,00 a saca. Quanto ao trigo, o Paraná estima colher 4,5 milhões de toneladas. O preço, neste momento, também registra a queda. Na semana passada, o produtor recebeu R$ 66,00 pela saca de 60 quilos. Em maio do ano passado, esta mesma saca era negociada a R$ 98,00. Uma queda de 33% no preço recebido pelo produtor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.